A regra é clara, com relação ao celular, não tem jeito. Você tem que deixar longe do seu alcance e da sua visão. Por que eu estou falando isso? Isso foi experiência própria, tá? O celular, ele estava destruindo a minha produtividade. Quando eu ia verificar, tinham dias... Em alguns dias eu estava passando 3, 4 horas no celular, embora boa parte disso seria trabalho. Mas isso travava muito o meu processo. Ficava toda hora pausando. E eu tentei várias coisas. Eu tentei desabilitar as notificações. Eu tentei colocar no modo avião. Deixar o celular emborcado. Mas o hábito de pegar no celular para verificar notificações de redes sociais, de Instagram, de WhatsApp, ver se tinha alguma mensagem que eu precisava ver, era muito mais forte do que eu. Muito mais forte do que a minha consciência de que eu sabia que não podia pegar no celular. Mesmo estando emborcado no modo avião, sem notificação, eu ia lá, pegava o aparelho e começava a verificar. Então, não teve jeito. Tive que tomar uma medida mais radical. Ou eu deixava em outro ambiente, onde não estivesse ao alcance da minha visão, nem da minha mão, porque aí eu podia até pensar, mas não conseguia pegar. E aí voltava para a minha concentração, para a minha atividade. Ou então eu comecei a deixar dentro da gaveta. Eu abria a gaveta e colocava dentro da gaveta. Às vezes queria ir pegar o celular, mas como a ação de ter que abrir a gaveta impedia e fazia eu lembrar que não podia pegar o celular. Então eu comecei a fazer isso. Eu colocava o pomodoro e colocava ele dentro da gaveta, onde eu precisava de uma ação. Se você está em uma sala de estudo, coloca dentro da mochila, dentro da bolsa, algo que vá atrapalhar você pegar o celular. Tá certo? Só assim eu consegui aumentar absurdamente a minha produtividade por conta do celular. Então fica a dica. Se você gosta dos nossos vídeos, deixe aí a sua curtida, deixe o seu like, compartilhe isso com um amigo e coloque em prática que vai ajudar na sua produtividade e no seu sonho de ser aprovado em um concurso público. Um abraço do professor Bruno Bizeia. Valeu!